Eu tenho uma certa experiência mesmo no Campeonato Estadual aqui. Jogar contra a Chapecoense é sempre difícil, seja em casa ou fora, mas se tratando de um clássico como aqui, Concórdia e Chapecoense, será um jogo muito disputado, muito batalhado em campo, e nós vamos vencer, o vencedor da partida vai ser um detalhe, e com certeza eu acredito que nós vamos sair com a vitória no final de semana. Aproveitar esse espaço também para falar que sabemos que o futebol sem resultado, não adianta, né? Precisamos da vitória. Obviamente que estamos buscando vencer o jogo, haja vista que no último jogo estávamos vencendo até, se eu não me engano, até faltava dois minutos para acabar a partida e a gente tomou o gol, estávamos defendendo bem. Enfim, o futebol tem dessas coisas, o futebol tem disso, mas estamos batalhando, estamos lutando. Aproveitar esse momento, esse espaço aqui para falar para a torcida que o que não vai faltar é garra, a entrega, e nós estamos indignados com a situação, mas a gente vai reverter esse placar, e se Deus quiser nós vamos vencer esse final de semana.